Fudeu o enquadramento de novo Eu começo Vai naquela força, McSys, pavô É a última da primeira fase, demorou É a última da primeira fase, mano Vai naquela força, pavô, McSys Por favor, mano, quem tá aí conversando Quem quiser atrapalhar, mano Vai pra longe ou vai embora Tá ligado que é isso que vai fazer Colama pra cá, colama pra cá, ó Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vê você conversando, o diabo vai te carregar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Freestyle em 3, 2, 1, rimar Freestyle em 3, 2, 1, rimar Pode crer, eu vou demonstrar que quando eu faço freestyle Eu rimo devagar, mas também rimo com pressa É porque a Dioli fazendo freestyle Faz você se ajoelhar, começa a fazer suas preços Sabe como é que é? Eu vou demonstrar que quando eu tô na sua frente Eu tô pra tentar crescer A minha mente pra desenvolver Fazer aquilo tudo que um dia falaram que eu não podia Chegar lá e me comprometer Chegar com o meu nome e colocar pra fazer acontecer E eu fiz, por isso que eu sou feliz Me tornei aquilo tudo que eu não esperava e hoje eu sou feliz Sabe como é que é? Eu tô pra progredir Por isso que aqui eu faço pra você entender É porque eu faço por nós Eu também tô me esforçando por mim e por você Entendi como é que é Por todos que tá aqui na roda Por isso que você não me empolga Eu só quero justiça pra favela Então fala pra favela Você tá nela, coloca na tela Muito mais aqueles que falam que é favela e é Nutella Guarda seu esforço pra você Faz o seu corre Por quem corre pros outros na quebrada sempre morre Então faça o seu próprio Não só por mim Porque eu faço do começo e eu até o fim Falaram pra você, suba seu nível As críticas eu também usei E sempre foi meu combustível Pra eu crescer, pra eu correr, pra eu poder fazer mais E eu ver que eu também era capaz E eu preguei até essa tal paz Me querem no cinema, eu sou problema O filme é meu cartaz A fuga é de alcatraz, não Fuga das galinhas Eu trouxe nessa linha E eu sei que ela é minha Eu coloco e essa guerra é santa Eu trouxe todas essas linhas Mas em rimas, não vendo essas linhas brancas Então se coloca, cê pode fazer Eu sei que tá na quebrada E não é por lazer Eu não vim aqui parar de desmerecer Mas cê tem que correr o dobro Pra poder chegar e vir aqui vencer Barulho pra batalha Barulho pra batalha É isso, começando por quem terminou Quem acha que o Alencar foi esperar o barulho Mão pra cima Vai de olhinho Vai de palma galera, se liga É isso, jurados Três, dois, um É isso, Alencar primeiro round E aí mano, vou pedir mais uma vez Tá ligado mano Que vem pra conversar Principalmente sem MC Que fica aí conversando Depois não fica enchendo a porra do meu saco Dá uma vaga lá no metrô Vai amargurar, mas não vai rimar aqui Vai rimar em todo lugar Mas não vai rimar aqui Tá ligado Vamos respeitar o bagulho Tá ligado mano E é isso, dois MC foda aqui Tem que prestar atenção E votar e gritar E é essa porra que o nome é batalha de rima Quem conversar é uma passagem só de ida pra casa do caralho Bora, bora Bora ajudar aí mano Tá ligado Quem tá bebendo sustenta a ombra O bagulho é doido Tem que respeitar o bagulho acima de tudo Né não? Acima de tudo e acima de todos Bora, bora E se tu agredir mulher vai apanhar pra minha gangue O que vocês querem ver? Sangue! Se tu acediar mulher tu vai morrer pra minha gangue O que vocês querem ver? Sangue! Vem no oh! Cê é metrô! Oh! Ela é caralho! Oh, 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 rap! Vai apanhar pra sua gangue Faço parte da sua gangue Tô na terra Justamente que eu corri Eu tô preparado Eu vivo nessa guerra Justamente onde vive nesse império A gente aqui impera Você mata A japa atira Eu abro a vala O Diego aqui enterra Então Essa que é parte da gangue Eu sei que a gente dá o sangue A gente festa E tá correndo E eu tô nesse instante Mesmo Você estando disfarçada A camuça é militar Mas não tem problema Porque na arte Agora eu vou revolucionar Como eu disse, fecho com a gangue Eu tô correndo Não bones e creeds Eu fiz por muito Mas eu corri nesses rings Então me tornei o king E eles me quiseram Sob o ringue Coloca a vida Cuida do tombo Pois ao suar do king Ou do ringue Cuidado, não toque com bongo É tradicional 3, 2, 1 Rima Calma, calma, calma Fiz dali 3, 2, 1 Calma, meu parceiro Deixa eu te contar Uma coisa eu tenho que falar Eu não quero entrar no ringue de novo Porque do ringue eu já vim de lá Foi de lá que eu tive que vir Eu tive que nascer e me progredir Por isso que quando eu tiver na sua frente Eu faço um bom fim Você falou que queria o King Kong Mas calma, meu aliado Não adianta eu fazer sinal de negação Deixa eu rimar seu arrombado Sabe como é que é? Por isso que aqui você não se ajeita Quando tiver contra a Dioli Você vê se me respeita Sabe por quê? Hoje eu te tiro desse seu fabuloso trono É porque quem depende de combustível Morre em câmbios longos Sabe como é que é? Você vai ser abandonado Quando tiver contra a Dioli Você vai ver o que é fazer versado Você falou que a Japão ia atirar Entendi, você é sequela Então vai sair da batalha E deixa o trabalho pra ela Sabe como é que é? Por isso que pra mim você é falha Diego, ó que é o caralho Nem me chamo de Dioli Hoje eu sou a Agatha Barulho pra botana Barulho pra botana Passando por quem terminou Acho que a Dioli foi esperar o barulho E o meu pra cima Alincão Alincão Jura 3, 2, 1 É isso Alincão Próxima fase Muito barulho e muito respeito Ah, Dioli Ooooooooooooooooooooooo